E aí . 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 Acorda, bebê! Como é que tu consegue dormir, escutando isso? Não, não estraia. Como é que tu consegue abstrair? Já acostumei com o som. Se sentou, não tem quitos! Se sentou, não tem que 48 dias, por que? Se sentou. Se sentou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL